Que veem nossa Joana que a falar troca o passo, ela é dançarina, a falar troca o passo a qualquer um, não é Joaninha? Até não é, a Treza. Ela realmente duvida. Joaninha, gosta do carapauzinho de corrida que eu tenho aqui ao meu lado? Isso é um carapauzinho de cabeça, que isso até era cabeça era tudo. Estou a brincar, estou a brincar. Portanto, amanhã vai esta... Ah, tem uma cabeça ao melhor, hein? Ela é muito linda. Amanhã vai esta faneca ou não? Oh, Treza, não se põem em terrenos apartados pela sua saúde. Na próxima, está fechada há 35 dias. É que nossa Joana é filha, não sei se ela dá cá numa becheira, ajuda a mãe dois dias por semana. Portanto, é normal que ela tenha este universo que olhe mais prósperas e depois está fechada há 35 dias. Não dá a barbatana, não é? Olha, eu cansei, daqui já nem sei o up-story. Já estou brincando e me guinhando. Ela tem... é uma leninha, a gente depois explica. Assim, atravessada na garganta. Mas agora não interessa nada, está a ver que há um mundo cá fora, está? Está na tua. Agora, o que é que vai fazer para o Davi? Se inspirar. Se inspirar pelo Davi também. Mas o que é que sabe fazer melhor? Dançar, não é, querida? É dançar. Então bora, vamos a isto? É o Mandivir. Vai. Olha, não. É o Mandivir, música, vamos a isso. 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 Joaninha! A música. A música não é aquilo do Davi, não é? Mas gostar de ver a samba, toda a gente gosta, não é? Gostei muito, gostei muito. E a nossa Joaninha tem fogo no pandeiro e tem um pandeiro que é fogo, diria eu, não é? Agora, o que eu gostei, até o Davi me perguntou, quem é aquele rapaz que está a olhar para ela com um olhar tão apaixonado, não foi? E eu disse ao Luís, ah, são namorados, não foi? Não foi, Davi? Peço desculpa, já te queimei, mãe, peço desculpa. Tranquilo, tranquilo. Ah, mãe, estás queimada aqui? Ele perguntou, não é o Luís? É o namorado, quer dizer, mais ou menos, ah, o Malaninha está... Ah, Davi, não metas ferro de Nis, por favor. Peço desculpa. Bom, agora, agora, nós fizemos a nossa parte. Agora, é a voz que tem que dizer quem é que na sala vermelha se vai encontrar.